Frase do dia, errar é humano, mas o que o Chief fez não é. E aí pessoal, tudo beleza? Bom, a gente vai continuar na série aqui de Civilization 5 e um ótimo detalhe que eu não sabia é que eu fiz a cidade em cima do ouro e eu não poderei mais minerá-lo, né cara? Então, os caras estão pegando muito no meu pé e me zoando muito que isso era luxúria e eu simplesmente dei mole, né? Bom, a gente tá fazendo aqui um... É um monumento isso? É um monumento, então o que eu vou fazer? Tá, deixa eu verificar aqui, cara. Exibir fila. Ok, a gente vai deixar fazendo isso aqui. Bem que vocês me disseram que não era tão importante, né? Vocês falaram pra mim que não é muito bom ficar correndo atrás de monumentos logo no começo do jogo porque os caras têm a mesma... basicamente a mesma... a mesma... a mesma idade medieval que você, né? A era que eles estão é a mesma então eles acabam fazendo primeiro então vocês falaram pra mim tomar muito cuidado com isso e ok. Bom, a gente vai tentar recuperar aqui pra gente fazer meio que... não é bem uma emboscada, mas eu vou tentar mandar os caras pra cá esses arqueiros não tem muito o que eu faço e vocês falaram que também não precisa de estrada, né? Mas então a gente... então eu vou começar a ligar aqui, ó estrada estrada Ah, tem que aguardar tem que aguardar vamos esperar o turno dos caras pra gente poder mandar os caras aqui que a gente vai fazer estrada pra juntar as cidades então que eu acho que vai ser mais importante do que isso agora, né? Bom, essa aqui vamos aqui e vamos atacar porque eu não posso esperar ele atacar só bem que a minha tropa já é bem forte o dano vai ser bem alto 47 recebemos só 13 de dano a sua era dourada terminou então tá, a gente passou pela era dourada as cidades foram construídas pelo estrangeiro tá ok no momento o buff é meio inútil, né? porque a gente não tá utilizando muito do nosso buff tem alguns outros bem melhores mas a gente vai tentando, cara uma coisa que eu ainda tenho que tomar muito cuidado é sobre as suas políticas vocês vão nos comentar sobre isso que eu comecei uma política aí eu comecei outra então eu vou focar em fazer toda a tradição e depois a tradição a gente pode fazer a honra ou coisa do tipo ok, então é isso aí construí aqui uma estrada acho que dá pra matar já esse aqui, mano 46 a gente vai eliminar esse aqui vamos lá, vamos lá deite e elimine esse campo bárbaro que eu não sei se a gente vai ganhar alguma moral ué, mano é sacanagem o acordo tá, terminou tá, outra coisa que vocês me notificaram é que eu tava atrás de ouro né, eu tava fazendo troca com os caras por ouro, né de bachadas vocês disseram que é bom pra estabelecer rotas comerciais então eu vou tentar tomar muito cuidado com isso e começar a focar um pouco a gente pode fazer agora Orleans Orleans cresceu que é essa cidade aqui cidade de Orleans possuiu também esses dois cidadões ok dois cidadões numa cidade inteira beleza, então tá agora a gente vai passar o que aqui armadilhas não é tão importante não agora nem óptica pior que tem a recomendação aqui a sua assessoria econômica recomenda mas eu acho que é melhor a gente entrar na na idade do bronze mesmo aguardando Orleans bom eu acho que esse meu guerreiro aqui não consegue eliminar ambos aqui então vamos aqui, matamos legal esse aqui tá bem mal, né essa tropa aqui tá mal mesmo o bom é que a gente tá ganhando um pouquinho de cultura sempre que a gente vai matando os barbers que é aquele buffzinho da política mas a gente vai focar em um só agora beleza finalmente conectou aqui ó conectou mesmo ó os caras terminaram aqui cara aqui tem umas uns locais aqui que a gente pode fazer alguma coisa ali dá pra construir alguma coisa a gente vai tentar construir ok matamos tranquilo agora mata essa tropinha aqui de boa não morra não velho caramba ficou só um guerreiro enfim uma conexão foi estabelecida criou um novo campo bárbaro e morro ficou neutro no mapa né ok bom depois que a gente tentar produzir isso aqui que eu não sei se vai dar né eu espero que sim se a gente não perder pra alguém aí eu vou desistir de vez de monumentos por enquanto cara a gente não consegue conseguir mais rápido que eles nem ferrando enfim se eu conseguir no próximo a gente vai construir um barco pra tentar pegar o que os caras estão pedindo pra deixar os nossos aldeões mais felizes posso pegar a cura limita para atacar no mar cobertura de defesa de arqueiros com médico opa médico cara que eu acho não foi pro lado da cara mano que droga hein construir uma plantação conecte-se ao vinho então tá vamos lá e esse moinho aqui galera 44 turnos só no ano que vem aqui é só dominar agora só vir em cima e pegar o bônus eu queria mandar explorar só que não dá cara outra coisa outro erro que eu fiz foi mandar meu general sozinho eu mesmo falei e cometi o erro falei ó não dá pra deixar o general ir sozinho porque ele morre com muita facilidade acabei deixando o cara indo só me ferrei tá aqui eu fiz amizade com o mônaco legal porque a gente destruiu aqui o acampamento bárbaro bom eu vou deixar esse aldeão meio pior que era bom deixar ele lá na é agora eu não sei é enfim era bom deixar ele perto da minha cidade só que é bem longe né e o problema é chegar uma tropa aqui e só dar um ataque no meu meu guerreiro aqui e matar ele na verdade é aldeão né guerreiro mesmo tá a gente vai pegar época do bronze acho que agora nessa rodada muito bom tá vamos dar uma explorada aqui o cara vai ficar aqui vamos escolher aqui então filosofia não moeda ferro permite o treinamento de espadachim moeda mano vamos aprender moeda que eu acho que vai ser bom vai ser bom ok esse cara que vai prender na vida vai nascer nas tropinhas do lado vai demorar mas o Egito fundou uma nova religião islamismo na cidade santa de terra bombaza requer uma rota comercial bombaza acho que é essa aqui não bombaza é essa aqui ah eu ganhei moral com eles também por causa do acampamento né eu acho que foi isso não tenho certeza ok aqui já tá construído não tá construído não mais um uma mina de ouro ali também beleza enquanto isso aqui vai ganhando vida pouquinho em pouquinho a gente vai ganhando vida conseguindo fazer todas as paradas bom eu preciso que termina logo ou crie esse negócio aqui as pessoas mais alfabetizadas nossa eu tô em último né junto com esses caras aqui beleza é bom saber que eu sou burro tô zoando opa conhecemos mais um aqui 15 de ouro ok recursos de luxo mas esse aqui dá felicidade né cara a plantação peraí se anuncia o mundo que agora protege ah tá você encontrou cidade de alta um tapamento aqui mano essa tropa aqui vai demorar um ano mas deixa ela se recuperando aí vai deixando enquanto isso o arqueirão aqui vai explorando pra gente conhecer o restante dos locais aqui eu acho que eu não sei se você mandar pescar só de eu mandar pescar escolha um pateão seu povo está alegre se acumulou fé o suficiente para o próximo rumo de religião ok produzido pelas cidades ok vamos pra cá vamos fundar um pateão então águas sagradas mais um de felicidade em rios assentamentos religiosos caminho sagrado ó esse aqui é interessante mas tem que ter HP curado se tiver ele já sente uma cidade amiga isso aí é legal cara Deus na guerra isso aqui é meio tem uns que são bem ruins cara dos do sol mano eu não sei se eu pego esse do rio que eu estou bem no rio né mas sei lá bom eu vou pegar esse aqui de ciência acho que vai ser bom cobre tem algumas coisas que eu nem tenho por perto enfim pode ser esse aqui mesmo cidades conectadas aqui a gente vai conectar mais cidades pretendo colocar mais uma aqui assim ó ou aqui perto do rio é importante sem contar que aqui tem aqui tem ó planilha de ouro e aqui tem gemas muito bom beleza vamos pro próximo turno tem algumas ali que são praticamente inúteis que eu não tenho nem como eu usar fazendo uma declaração de amizade pra Pérsia mano vamos trabalhar em conjunto bom apesar de eu não achar tão importante ter amigos não vamos rejeitar assim de cara quem tá querendo pelo menos compartilhar um pouco de amizade né cara vocês sabem que a hora que você tá com treta o negócio é sério não tem nada a ver com isso não cara bombazes tá com treta aí vai pede pros egitos os egitos que falou que eu te defendi lá mano força de combate da cidade pior que aqui não tem quase nada aqui tem alguma coisa a gente vai ali pra conhecer não sei se esse treco recupera a vida acho que recupera por turno né 5 se eu não me engano vou até aqui depois pra conhecer quem tá ali cara que esse aqui pelo jeito eu não conheço ué acho que eu já conheço deserta aqui próximo turno aqui já vai finalizar aqui finalmente isso aqui mano a gente vai fazer um barco depois com o sul na roca nossa o cara é muito louco tá então tchau cara tchau se você quer o cara é meio bolado eu acho que é esses caras aqui mesmo eu acho que é esses caras aí tá aí procura babilônia nossa o jardim ok conseguimos fazer aqui ó tá aparecendo mais um cara aqui 15 de ouro por conhecer os caras tá aqui tem um acabamento fodido de bárbaro vazado aqui terminamos os jardins de ouros a gente vai fazer um cara navio cargueiro não barco operário peixe tá vamos fazer um barco ali operário vai ser bem rápido até pra fazer assim que a gente finalizar vamos aqui cara vai que tem alguma coisa que a gente pode fazer enfim o barco operário vai ser bom porque mano os caras aqui tão pedindo o jogador desconhecido entrou na era medieval velho os caras tá passando muito rápido de era mano eu não sei se eu acho que seria bom né cara eu colunizar outro tipo eu colunizar outro local e fizer uma cidade mas outra plantação de vinho não pode fazer não tem problema não não sei se acabou a cidade de Orleans quer prata onde que tem prata aqui velho vocês não querem mais nada também né tem tinta é não tem prata aqui não velho tá vamos lá então pra próxima legalismo fornece um edifício cultural gratuito nas quatro suas quatro primeiras cidades edifício cultural interessante vamos andar um pouquinho mais longe desses locais ali cara depois disso aqui eu vou fazer comércio tá vocês falaram muito pra eu fazer comércio e eu completou o mausoléu de N carnaço caramba o resto nem habilitou pra mim ainda tá ok perdendo contrato vou botar vou botar vou botar vou botar eu tenho algumas informações que me enfim aumentar a alimentação tá ok deixa ele pescando aí vamos produzir então aqui uma caravana pra gente poder fazer troca entre algumas cidades principalmente entre comércio na verdade troca né essa aqui vai ficar em modo de recuperar sua vida vocês vão até aqui roupa aberta estamos chegando perto da Babilônia ok pescaram ali ok requer caranguejo como é que eu vou pegar caranguejo cara vocês estão querendo demais a estátua de Zeus foi construída espero que este trato reciba sua bendição outra declaração de amizade os caras querem ser neutros a Isabela bom temos dois amiguinhos vamos ver até quando vai durar essa amizade a bateria bem longe né cara a bateria é vamos ver o que a gente pode fazer ferro fundição artes e ciência cargos públicos tá vamos fazer isso aqui os caras fizeram a estátua de Zeus porra ok ok tem lugar pra ir pra cá mano aqui é tudo tudo de Babilônia ali mano meus lanceiros aqui já estão recuperando toda a vida já praticamente não exatamente tudo mas já está melhorando um pouco cara os caras me zoaram muito muito do ouro velho mas dessa zoeira aqui do ouro cara não teve como não eu mereci realmente galera eu acho que tirar um sarrinho foi bom mesmo cara nunca mais esqueci tá ligado eu queria muito matar aqueles mano mandar pra cá eu acho que agora que essa vida é meio cheia aqui a gente consegue matar os bárbaros o cara quer me pagar 7 de ouro por vinho por 25 turnos que me interessa o que você acha dessa oferta caramba 7 de ouro é muito ouro se bem que ele não vai ter grana pra pagar tudo esse 7 de ouro aí mas vamos lá ele vai pagar muito ouro velho por esse vinho deixar ele né se o cara tá ostentando pior que pela conta que eu fiz aqui o ouro dele não paga todo o vinho que ele tá querendo por 25 turnos mas logicamente conforme os turnos ele também vai fazer mais ouro então é relativo demais aqui tem os arqueirinhos vou tentar fechar ali porque eu acho que não vai dar mano aqui não chegou a construir não é sério velho é sério que eles não construíram é sacanagem pode ser pode estar me zoando não pode ser que isso é real que eles não construíram aí mais dois turninhos já vão ter a caravana agora eu não sei se eu passo a caravana pra Mombasa tem Tyre ali também que tem aqui a rota você é amigo de Tyre você é amigo de Mombasa tá vamos construir aqui uma plantação vamos ver se eu consigo atacar os caras não consigo agora que não é possível passar aqui tem um ali tem um acampamento bárbaro ali pode ser que eu consiga derrubar aqui o flash é bem tranquilo pra derrubar agora a gente vai ter a rota comercial vamos ver o que eu consigo fazer com essa rota e quais são as melhores opções também porque tem aquele negócio que você ganha e o cara ganha também no caso essas cidades aqui não são acho que é cidades-cidades que tal pede sua ajuda ok ok ó se eu for pra pra Mombasa que é aquela ali mais quatro de ouro pra eles e um de ouro pra mim se eu for pra Orleans é mais quatro de alimento por turno mano eu vou mandar quatro de alimento porque ouro sei lá mano não vejo essa necessidade de ouro peraí parece que eu tenho ah é tem uma só mas na produção eu vou fazer outra fazer outra a caravana porque não tem porque não fazer tá aqui ah a influência diminuiu como amigos ah os caras aqui desculiram nossa bateu de boa foi só uma não tranquilo tranquilo vamos ganhar um set de cultura aqui minha fé aqui tá bem baixa né produzida pelas cidades um só de fé ok mano eu vou mandar outra rota pior que ainda eu não sei pra quem que eu com quem que eu formo outra rota comercial né aqui dá pra passar acredito eu bem tranquilo a gente consegue fechar esse campamento bárbaro aqui e destruir o bom é a experiência que a gente vai ganhando conforme a gente vai derrubando outros soldados soldados não acampamentos bárbaros desculpe os caras estão só com as religiões e crenças aqui uma tensa belo belo ok o acordo lá com os caras acabou mas aqui ainda eu tô ganhando 14 de ouro por causa daquele vinho de luxo que eu me dei muito bem com o cara tem uma gema cara depois que eu terminar aqui eu vou mandar lá pra fazer velho vou coletar esse aqui tranquilo então velho exército de terracota esse aí eu não vi não hein mano os caras ali tão investindo com o pátio ali peraí 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 sua grande força é um modelo para todos os impérios peço ele que mostre generais para os os menos afortunados caramba a mulher tá pedindo dinheiro pra mim você tá querendo grana não posso nem editar você tá querendo 70 gols de mil assim velho talvez outra hora lamentamos que isso tenha nós divididos amigos que o cara não pode ver ninguém com grana que já quer... Mano, sai dessa. Enfim, construí uma mina aqui. Vamos lá, minha tropa. Minha tropa vai cair em cima, velho. É, minha tropa, enfim, não tem como... Minha tropa não tem... Proescura não. Vamos abrir a armadilha aqui que é bem tranquilo pra gente fazer. E eu não sei como é que estão as minhas relações aqui com os caras. Diplomacia. Isabela, 207. É, mais ou menos, mais ou menos. Uma largadinha de leve. A Orleans cresceu. A gente tem que produzir. Vamos lá, vamos produzir. Ó, catapulta. Biblioteca. Casa da moeda. Vamos lá. Aqui, 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 ó. Vamos estabelecer. 4 de ouro ou 5 de ouro para Tyre. Cara, eu gosto mais de Tyre. Então, vamos estabelecer uma rota comercial com a galera de Tyre ali. Pior que esses caras aqui são o quê? Espadachim, mas espadachim é de quem, mano? Que eu acho que não é meu inimigo. Liberar a unidade. Você capturou um civil que pertenceu ao Egito. Você tem a opção de liberá-lo ou levá-lo com você como trabalhador. Se você liberar a unidade, eles deverão ficar muito agradecidos. Libertar. Vamos libertar, cara. Obrigado. Que seja lembrado como um acontecimento histórico que ajudou a unir os nossos dois grandes impérios. Não tem necessidade de eu fazer isso agora, mano. Beleza. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de Civilization. Hoje não morreu nenhum general. Hoje a gente não fez nenhuma mina. Né, mano? Não perdemos nosso luxo por fazer uma cidade em cima. Cara, de boa, mano. Acontece. E falando nisso, no próximo aqui a gente vai construir aqui o negócio aqui, ó. Um moinho de vento. E altas paradas, cara. Meu império tá indo bem. O negócio é assim, eu tô com muita grana. Isso deixa as felicidades dos meus caras lá em cima. É a espada aqui. Caramba, quem que é essa espada aqui, mano? Pior é que eu não sei, cara. Eu vou perder toda a minha tropa aqui. Acho que era melhor eu ter batido e retirado. Mas eu vou perder meus arqueirinhos que não são grandes coisas. Então, vamos lá. Bater no celeiro. A biblioteca. Fazer um celeiro aí pra gente. Então tá, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like. Aqui é importante pra gente ver o seu vídeo do canal. Se você tiver alguma dica pra mim melhorar no Civilization, deixa aí nos comentários. Você sabe que eu leio todas. E hoje não tem mina, tá? Não tem mina de ouro pra gente construir cidade. Mas, quem sabe, no próximo vídeo a gente constrói em cima de uma luxueira de novo, beleza? Se vocês tiverem sugestões, deixa aí. Novo vídeo anterior, veja aí também. Inscreva-se no meu canal. Um abraço. E eu fui. Inscreva-se no meu canal. Inscreva-se no meu canal.